Dia, hoje em dia, com você, com o Senhor, e o Senhor. Dia, hoje em dia, com o Senhor, e o Senhor. Dia, hoje em dia, com o Senhor, e o Senhor. Dia, hoje em dia, com o Senhor, e o Senhor. Dia, hoje em dia, com 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 o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.